Então, o Paris nunca precisou do Neymar, Mbappé e Messi para ser campeão francês, mas precisava desses jogadores, com a experiência que eles têm, agora é o Mbappé que é jovem, mas ele ganhou uma Copa do Mundo, está em outro status, precisava da experiência de certos jogadores para poder fazer um time com a mentalidade vencedora. Por isso que o Sérgio Ramos é tão importante para o PSG. O Sérgio Ramos realmente foi uma tristeza nessa temporada. Ele chegou bichado, sei lá, com problema crônico na panturrilha, não conseguiu jogar o tanto que se esperava dele, só que ele é um jogador hiper respeitado dentro do vestiário. Ele é um jogador que está ali, que ele chega primeiro, a gente todo mundo treina, se cuida, se alimenta bem. Ele é um cara vencedor, né? Vencedor com o Real Madrid, seleção espanhola, enfim. É um cara ali que você olha e fala, é o Sérgio Ramos, deixa eu escutar o que ele tem para falar. Mesma coisa que eu estava falando para vocês do técnico, o Sérgio Ramos tem esse papel muito importante. É um papel que, às vezes, não é dentro de campo, mas fora dele. Então, é isso, o Paris Saint-Germain vai buscando oportunidades ali, mas a pior, o erro maior do PSG na última temporada foi contratar o Donnarumma e criar aquela briga com Keylor Navas. Isso aí já falei lá na França, dei uma causada também, mas eu falei a minha opinião, falei, o Leonardo errou. Você coloca o Donnarumma, ótima possibilidade de mercado, porque ele foi o melhor jogador da Euro, campeão da Euro com a Itália, estava livre no mercado, pô, baita oportunidade de contratar. Só que você traz ele para um time que tem o Keylor Navas, que é o líder do vestiário, ele é o cara da galera. Eu conheço o Navas, gente fina demais. E assim, o Navas feliz, todo mundo estava feliz. Aí você mexe num ponto sensível que afeta todo mundo. Porque aí o Keylor Navas se sente desprestigiado, sendo que ele é um baita de um goleiro, não deu um motivo para virar, para fazer rodízio. Você coloca um puta de um goleiro bom, que nunca jogou a Liga dos Campeões, mas que acabou de ser campeão da Euro e tudo, e você mexe na estrutura. Então vocês estão entendendo como o futebol, tem coisas ali que elas são muito delicadas, que você mexe com o ser humano. É isso, você mexe com o ser humano. E isso vai impactar no seu resultado. Então, pô, pensa antes. Pega o Donnarumma e fala, amigo, seguinte, tem duas opções. A gente pode te emprestar ou você vai ficar no banquinho essa temporada, porque o Navas é o nosso goleiro. Não teve isso, gente. E aí você cria a briga com os dois. Não, teve também quando foram contratar o Sérgio Ramos, que o Kim Pembe deu declarações falando, a gente tem zagueiro, não precisa contratar mais zagueiro. Por que o cara foi falar de, ah, é bizarro isso aí, né? Isso foi muito louco, porque quando o Sérgio Ramos chegou no Paris Saint-Germain, as nossas discussões na imprensa eram o seguinte, como o Paris Saint-Germain vai jogar? Três zagueiros? Quem vai para o banco? Ah, o Kim Pembe vai para o banco. Acabou, o Pochettino nem teve esse trabalho, porque o Sérgio Ramos machucou. Mas é isso. Mas tocou no Kim Pembe. Tocou. A ponta de falar, né? É cria da base lá do Paris Saint-Germain. Então, o Kim Pembe se sentiu desrespeitado e desprestigiado, falando, ah, nossa, a zaga está ruim. Bom, tem gente que gosta do Kim Pembe que não gosta. Eu não sou das maiores fãs, mas ok. É um jogador ali. Mas também, assim, é jovem, né? Jovem. Assim, cara, é o Pochettino e Sérgio Ramos, tá ligado? Mas é isso. Mas ele está esperando que nem o Marquinhos. O Marquinhos, cara, é um jogador que eu tiro muito chapéu, porque ele é muito correto. Ele chegou no PSG da Roma. E na época que ele chegou no Paris Saint-Germain, ele era banco, né? Do Alex. Depois, o próprio empresário do Marquinhos colocou o Davi Luiz. Na época que o Marquinhos ia virar titular, o Davi Luiz chegou. Então, ficou Davi, Thiago Silva e o Marquinhos no banco. O Marquinhos ficou muito tempo ali esperando a hora dele. E hoje, ele é um dos principais jogadores do Paris Saint-Germain, o mais querido da torcida. O Marquinhos... Então, assim, tem jogador que sabe dar uma recuada, sabe, entende o seu valor, e na hora que precisar, mostra. O Marquinhos, você acha que ele queria jogar de volante? Não queria, mas jogou. Foi bem pra caralho. Quando o Tucho inventou, porque ele não tinha volante, o Marquinhos jogou. Mas você acha que ele queria? Ele queria jogar na zaga. Ele é zagueiro. Então, mas mesmo assim, você vê como a humildade de um jogador de futebol também é importante pro time. Porque quando o Neymar, por exemplo, volta pra marcar, dá carrinho, o que acontece com o cara do lado? Porra, o Neymar tá fazendo isso? Vou também. Então, assim, é isso. Você tem que ter um time ali onde todo mundo joga por todo mundo. Porque se o cara fica assim, eu não vou voltar pra marcar, não vou correr pra você, não. Já perdeu aí. Não é tênis, né? É um esporte individual, é coletivo. Todo mundo tem que olhar um pro outro e falar é, deixa que eu vou. Agora sou eu. Volta você. Tô cansado, tô morto. Então vai, sai. Então, sabe, é um negócio muito doido. Por isso que é importante você ter no vestiário jogadores assim como o Sérgio Ramos. Jogadores como o Navas, campeão da Champions. Porque você traz essa experiência pros jovens e você fala, não, amigo, não se ganha sozinho, não. Vamos aqui. Todo mundo vai comer grama aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.